Ela dá na tralada pra ajudar nenhum de se arrumarem Seguindo a gente que não te não apoiar Música Facebook Eu me enlouco Eu te amo Você me enlouco Eu te amo 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A gente é o que você está aqui, você vai falar, é o que você está aqui? A gente vê a vida, a gente não vai me arrumar, mas não vai me arrumar. A gente vai lá, a gente vai me arrumar, mas não vai me arrumar, mas não vai me arrumar. Música 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 Amém. 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 Amém.